Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se, ao nascer, reparasse que nascera de veras. Nascera de veras, nasceu num momento. Sinto-me nascido a cada momento, para a eterna novidade do mundo. O ar, o olhar da criança, das crianças, é pasmado. Vem o que nunca tinham visto, não sabe o nome das coisas. Pai vai dando os nomes, aprendendo os nomes, as coisas estranhas vão ficando conhecidas e amigas. Transformam-se num rebanho manso de ovelhas, que atende quando são chamadas. Quem sabe as coisas são os adultos, conhece o mundo. Não nasceram sabendo, tiveram de aprender. Houve um tempo, quando a mãozinha rechonchuda era a deles. O outro, de mão grande, os conduziu. O mais difícil foi aprender quando não havia ninguém que ensinasse. Tiveram de tatear pelo desconhecido. Erraram muitas vezes. Foi assim que os caminhos e rotas foram descobertos. Já imaginaram os milhares de anos que tiveram de passar até que os homens aprendessem que certas ervas têm poderes de cura. Quantas pessoas tiveram de morrer de frio até que os esquimós descobrissem que era possível fabricar casas quentes com gelo? E as comidas que comemos? Os pratos que nos dão prazer. Por detrás dele há milênios de experimentos. Acidentes felizes, fracassos. Veja o fósforo. Essa coisa insignificante, mágica. Um estregão e eis o milagre. O fogo na ponta de um pauzinho. Eu gostaria um dia de dar um curso sobre história do pau de fósforo. Na sua história há um enorme de experimentos e pensamentos. Ensinar é um ato de amor. Né? Se Deus... Jesus foi o mestre dos mestres. Então, ser professor... Pronto, né, o senhor? Já. Parou? Parou. Nossa, então ela bateu aqui. Vai, tá escrito aqui. Vai. No. Pronto. Terminou aí? É, falta ainda um pedacinho. Não, vai, terminou. Tem que pôr pra carregar isso aqui, não tem problema, não tem que carregar. Não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Vamos lá, peraí. Se não olhar pra cá, não vou começar, olha. Tá, vai. Já lá e vira isso. Já começou, posso falar? Peraí, já começou? Já tá no vermelho? Hum. Ixi, trocai tudo.